A UFSM, em parceria com a RGE SUI e a CPFL Energia, desenvolveu o projeto de eficiência energética. O programa faz parte do esforço proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica para reduzir os gastos de energia em universidades públicas. Em função da conta da energia elétrica, sendo uns insumos altos para a universidade, a nossa conta gera em torno de um milhão por mês, a reitoria teve a iniciativa de criar uma comissão de gestão de energia envolvendo várias unidades da instituição para a gente atuar em várias frentes para tanto reduzir o valor da conta e bem como também incentivar a sua eficiência energética. Para a implementação das mudanças estão sendo substituídas 56 lâmpadas externas da Avenida Roraima por luminárias de LED. Também está havendo a troca de 1.300 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED em salas administrativas e de aula. E aqui onde estou, dentro de dois meses, vai estar funcionando uma mini usina de energia fotovoltaica. Nesta usina, será possível a produção de energia solar suficiente para ajudar na redução das contas mensais de eletricidade da universidade. Essa usina deve ficar pronta dentro de dois meses, vai ser ligada na rede elétrica da universidade e vai possibilitar com que a gente tenha uma redução do nosso consumo de energia que a gente tem da concessionária porque a gente vai começar a gerar parte da nossa energia que nós consumimos na universidade. Essa usina aqui, ela tem um impacto muito ainda de pesquisa, nós estamos fazendo bastante pesquisa com ela mas ela vai reduzir em torno de 140 mil reais ano a conta da universidade. O investimento total do programa chega a quase 4 milhões de reais. Além de todo o impacto financeiro, em breve também estará disponível o mapeamento individual de cada prédio com o gasto de energia elétrica.